Vem cá Brasil, deixa eu ler a sua mão menino Que grande destino reservaram pra você Ei, sim, eu respeito a imperatriz meu pão de inércio De todos os amores que eu tenho Imperatriz meu pão de inércio Como é bom te ver e te abraçar Samba com você que me viu chorar Mas tudo passou, foi só dor de amor A minha imperatriz voltou Como é bom te ver e te abraçar Samba com você que me viu chorar Mas tudo passou, foi só dor de amor Ela voltou, a minha imperatriz voltou A minha imperatriz voltou De um samba que nasceu na minha escola Na verdade dessa história que eu que vou contar Deixa eu ler a sua mão menino Desde a arte em seu destino, indigno e popular Ah, onde o barroco Onde canta, onde canta o sabiá Vem cá Brasil, salve a mocidade Vem cá Brasil, salve a mocidade O romantismo, canta a brasilidade Descobrir o seu país e a cultura popular Nossa terra, nossa gente, os encantos do lugar Onde canta, onde canta o sabiá Onde canta o sabiá O grande ramos um dia Nasce a parceria A nossa estrela brilhou O canto de fé e magia Louvando a Bahia Trazendo a noite na cor O trem da alegria Vou embora La Martina ainda mora Em nossos corações Da alva, rainha teatral Estrela do meu carnaval Saudade das suas canções Ao som da minha viola Um pandeiro e tamborim Fez perdão em minha escola Desde a linda o S João Trinta Viu no mestre a inspiração E eu, uma dona de cada partida Com meu coração Como é bom te ver E te abraçar Sambar com você Que me viu chorar Mas tudo passou Hoje sua dor chegou A minha imperatriz voltou Quando é bom te ver E te abraçar Sambar com você Que me viu chorar Mas tudo passou Foi sua dor de amor A minha imperatriz voltou A minha imperatriz voltou De um samba De um samba Que nasceu na minha escola Na conversa Essa história que eu vi Vou contar Que coisa linda Deixe eu ler A sua mão, menino Veja a arte em seu destino Iludido e popular Ah, trouxe um barroco O tirado a inspiração Mas foi jovem Que foi professor da criação A imperatriz A imperatriz Que inovou Com os heróis da negritude Que a história não contou Vem cá Brasil Salve a boa cidade Do romantismo Tanta brasilidade Descobriu o seu país E a cultura popular Nossa terra, nossa gente Os encantos de um lugar Onde canta Onde canta o sabiá Vem cá Brasil Salve a boa cidade Do romantismo Tanta brasilidade Descobriu o seu país E a cultura popular Nossa terra, nossa gente Os encantos de um lugar Onde canta o sabiá Corre de ramos um dia Nasce a parceria A nossa estrela brilhou O canto de fé e magia No front da Bahia Trazendo a noite da cor O trem da alegria Vou embora A Martinha ainda mora Em nossos corações Dalva, rainha teatral Estrela do meu carnaval Saudade das minhas canções Ao som da minha viola Um pandeiro e tamborim É esplendor que me esforra Desde aqui não é assim João Trinta Viu no mestre a inspiração E eu a dona de cada batida Do meu coração Como é bom te ver E te abraçar Samba com você Que me viu chorar Mas tudo passou Foi só dor de amor A minha imperatriz voltou Como é bom te ver E te abraçar Samba com você Que me viu chorar Mas tudo passou Foi só dor de amor A minha imperatriz voltou A minha imperatriz voltou A minha imperatriz voltou A minha imperatriz voltou E nasceu na escola Imperatriz Pode, Imperatriz Que é de arrepiar Que é de arrepiar Que é de arrepiar Que é de arrepiar Obrigado.